Eu sou o Nelson, esse é o Canal 1 do Alto, e essa aqui é a Nissan Darugia, aqui da cidade de Limeira, capital da semi-joia, do ladinho de Americana, onde tem essa placa bonita, esse céu lindo, e essa concessionária recém-reformada, lindona, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, esperar a porta abrir aqui, ó, que loja bonita. Mas hoje eu não vim falar da loja, eu vim falar pra você que é PCD, que quer adquirir um SUV com acessibilidade. Carro pra PCD, quando a gente pensa, a gente pensa em acessibilidade, que é ter um carro ergonômico, um carro espaçoso, um carro fácil de dirigir, com controles que facilitem a vida do cliente, né? Por isso que hoje eu vou mostrar o Kicks e seu espaço, a sua capacidade. O que esse carro pode levar de passageiros e de bagagem, tudo isso depois da vinheta pra você. Responde uma pergunta pra mim, quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Segeral Consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do Canal Mundo Alto. Com parcelas a partir de R$490, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. E a Segeral é uma empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem pra eles, faça a cotação do seu consórcio e diga, eu vi no Canal Mundo Alto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Eu tô aqui na Nissan de Limeira, olha só, placona da Nissan, concessionária lindona aqui, e o carro já aberto ali pra mostrar pra vocês, pra falar sobre o porquê o Kicks hoje. O Kicks hoje é um dos SUVs mais vendidos pra PCD no Brasil, e graças ao seu espaço, a sua ergonomia. Pessoa com deficiência tem que pensar muito nesses itens, né, espaço, ergonomia, facilidade, acessibilidade. E isso inclui espaço interno, espaço pra carga, seja pra levar equipamento, seja pra levar mala, seja pra levar uma cadeira de roda. E hoje eu vou demonstrar pra vocês alguns itens que eu pontuo como facilidade de acessibilidade. As portas, né, uma boa abertura da porta dianteira, porta leve. Então pra você que tem alguma dificuldade no braço, não é aquela portona pesada de puxar, ela abre, ela abre bem. Então é um bom espaço aqui de abertura, né. A altura do solo do Kicks, pra quem não quer agachar muito com dor das costas, é excelente. Você não precisa abaixar muito. Tem ajuste da altura do banco, altura do encosto, altura e profundidade do volante, né. Então ele tem as duas regulagens, um pouco mais firme aqui, né, de altura e regulagem. Tudo isso pra você ter a melhor posição de dirigir. Entrando aqui, ó, eu consigo facilmente regular a altura do banco, a traseira e do volante aqui, pra achar a posição que fica mais confortável, que me canse menos. Fora isso, ele tem piloto automático, uma coisa que em todas as versões é em piloto automático, que ajuda demais. Câmbio automático, toda essa parte a gente já sabe, né. Vou regular esse carro aqui, pra mim, vamos colocar aqui, ó, na minha posição, e o banco regulado na minha posição de dirigir. Um pouquinho mais pra frente, aí tá regulado pra mim. Vamos entrar lá no banco de trás pra ver como é que fica? Regulei o banco da frente pro meu tamanho. Contextualizando vocês, eu tenho 1,82m de altura e eu emagreci, hein. Eu tô com 129kg, emagreci 8kg nesses últimos dois meses, fazendo dieta aí, malhando, né. Então eu tô mais fino do que eu tava no último mês aí, né. Vamos entrar no carro? Tá regulado o banco pra mim. Ele tem um bom espaço pra pernas, tá. Lembrando, eu sou um cara acima da média de tamanho. Regulado pra mim, tenho aqui dois dedos do banco de trás, eu não tô desconfortável, tem um espaço bacana aqui e uma altura bacana para o teto. A altura do carro pra mim entrar e sair é muito confortável, eu não preciso agachar, não preciso fazer força, simplesmente eu tiro a perna e já saio com facilidade. Vamos mostrar agora a porta-malas, bagagem, se ele tem bastante porta-malas. Vanessa, às vezes quem tá acompanhando a gente tem direito a compra a PCD e nem imagina. É porque são muitas dúvidas, é muita documentação. Tá trabalho, a documentação dá trabalho. Vai aqui, vai ali, mas aqui é diferente. Desde os primeiros passos cuidaremos de tudo pra você sair com uma joia dessa aqui, ó. O queridinho Jeep Renegade ganhou mercado, tá lotado nas ruas, na isenção, a partir de R$ 102.900 e agora com 5 anos de garantia. 5 anos de garantia pra toda a linha e o carro é completo. Tem roda de liga leve, seta no retrovisor, multimídia, você não vai comprar carro básico não. Tem presente, Vanessa? Tem mais, aqui o pacote cortesia, você escolhe bancos em couro ou rack mais o tampão do porta-malas. Venha pra cá, Grupo Daruji, o seu carro zero quilômetro vai sair, vamos cuidar de tudo na sua venda PCD, vem. Pensou o Jeep e pensou o Daruji. Porta-malas, você tem que pensar não só no espaço, mas em alguns itens, como por exemplo, a abertura da tampa. É leve, bom, você aperta o botão aqui, ó, facilmente você levanta a tampa, ela não é pesada. Você pode pensar, mas que besteira, Nelson, mas pra uma pessoa que tem dificuldade nos braços, de mobilidade, isso faz diferença. Essa parte aqui também não é tão elevada, tem alguns com porta-malas muito aqui em cima, então força a pessoa a erguer muito pra acessar ao compartimento das malas. O porta-malas, ele é revestido todo em tecido com um tampão removível, tem 432 litros de capacidade. E eu trouxe aqui, ó, as duas malas de viagem, minha e da minha esposa, que a gente sempre tá viajando, não são malas pequenas, são malas de tamanho médio, né? Acho que é 32 litros, 36 litros, pra você ver como ele tem espaço, tá? Eu conseguiria colocar 4 malas facilmente, com espaço de sobra, tá? Elas dançam aqui dentro. Conseguiria colocar assim, ou colocar empilhadas uma sobre a outra, ainda sobra espaço pra colocar uma bolsa, alguma coisa aqui. Também conseguiria colocar umas 3 malas, acho que quase 4 malas, em pé, e teria espaço pra colocar mais coisas aqui, ó, em cima, que não precisaria tirar o tampão. Então, pra você que pensa num carro pra levar bagagem, olha, eu vou viajar, eu quero colocar todas as minhas malas no porta-malas, ele tem um porta-malas de sobra. Imagina, pra você que precisa colocar a sua cadeira de rodas, né, dá pra você levar com tranquilidade. Cabe também aqui, ó, uma mala aqui, mais 3 malas assim. Assim, sei que dessas malas aqui, de 36 litros, você consegue colocar 4 malas facilmente, tá? De várias formas. E se você tiver, ah, tem mais uma sacola de praia, tem mais alguma coisa, dá pra você acomodar facilmente dentro desse carro. Esse daqui hoje foi o demonstrativo da ergonomia do espaço interno pros passageiros de porta-malas desse carro aqui, do Nissan Kicks, que pra você PCD, nós temos duas versões, a Sense, né, a Sense, que é a mais completa, e a Active, que é a mais simples, ambas com todas as lições, ambas partindo, ambas não, né, uma partindo de 86 mil reais, já completa com multimídia, ar-condicionado, espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, tem também 6 airbags, muita segurança, muito espaço. Tô aqui na Nissan Daruge de Limeira. Você falou que veio pelo Canal Mundo Auto, o gerente aqui, ó, vai te dar 3 presentes, 3 coisas que você precisaria comprar pro seu carro, você não vai precisar comprar, porque o Canal Mundo Auto vai dar de presente pra você. Não perde a oportunidade, vem conhecer a Nissan, vem fazer seu test drive, vem tomar um café na concessionária nova, aqui na Nissan Daruge de Limeira. E aí Obrigado.